O Crente que adora recebe vitória O que não adora não recebe não O Crente que adora não foi derrotado O Crente que não adora só foi depressão Há uma diferença no Crente que adora O que ele chora, se for o poder É uma tocha acesa e não faz o que implora E quando demora, pode responder Adora, 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 adora A unha do ministério da adoração Vai adorar ou demora, um tempo vai nos operar Deus faz maravilha com quem é adorado Dá até presente pra quem não merece Ele está bom para quem lhe adora Fica satisfeito com quem lhe agradece Ele nos procura quem é mais bonito Quem tem mais dinheiro que seja doutor Deus é diferente dos seres humanos Está procurando Adora, 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 adora A unha do ministério da adoração Vai adorando, irmão, um tempo vai nos operar